Olá, boa tarde, crianças. Venho aqui com a aula do dia 19, terça-feira de maio, com as disciplinas de matemática, onde nós continuaremos o conteúdo. Atrás de, na frente de. E literatura infantil, interpretação do paradidático O Vento Nervoso. Então, na aula passada, nós iniciamos esse conteúdo na matemática, atrás de e na frente de. Então, se eu colocar aqui na minha frente o Josias e depois me eu colocar a Laristé. Aí eu pergunto, quem está na minha frente? Vocês responderam o que? O Josias, que ele está antes de mim, ele está na minha frente. E quem está atrás de mim? A Laristé, porque está depois, estão atrás que está depois, tá? Então, baseado nessa explicação e já na aula passada, vocês vão responder o livro de matemática. A página 39, onde você, aqui você vai observar. E vai desenhar uma bola na frente dos jogadores. Temos dois jogadores aqui, ó. E você vai desenhar uma bola na frente. Se é na frente, você vai ter que desenhar uma bola no meio, entre as crianças, porque eles estão de frente um para o outro. Então, a frente deles será no meio. Pinte a fruta que está atrás da cesta, tá? Que a cesta é cheia de frutas e ficou uma fruta fora. que é uma melancia. Então, você deve pintar que está atrás da cesta, que no caso é esta melancia que está fora, que está atrás. Circule o brinquedo que está na frente da caixa e marque um X no que está atrás dele. A criança organizou todos os brinquedos na caixa e deixou um brinquedo que está na frente e um brinquedo que está atrás. O brinquedo que estiver na frente, você vai circular. E o brinquedo que ficar atrás da caixa, você vai marcar com um X. Então, a atividade é somente essa na página 39, ok? E também, lá na literatura infantil, vamos continuar com o paradidático O Vento Nervoso. Onde você já conhece essa história, já trabalhamos em sala e já pedi para vocês fazerem também a recontagem em casa e com a leitura também dos pais de vocês para você, ok? Então, após reler, você vai falar, porque você já conhece toda essa história. Então, você vai responder essa atividade aqui, na página 16, no seu livro de literatura infantil. A menina estava na praia. Desenha o que se pede para completar a cena de acordo com a quantidade indicada. Então, está aqui a cena, a imagem da praia. Aí, pede para desenhar dois baldes. Então, você vai desenhar os dois baldes, onde? Lá na areia. Três peixes. Essa parte azul aqui representa a água, não é o mar. Então, você vai desenhar três peixes na água. Um sol, está aqui o céu. Um sol e quatro nuvens. Então, é uma atividade que você vai caprichar através do seu desenho, ok? Então, um beijo. Capriche na sua atividade. Ah, não esqueçam de estar colocando o nome de vocês na barra do livro, tá? Nome completo com a letra cursiva. E atenção na hora de escrever os nomes próprios, onde a inicial é com letra, má e úscoa. Um cheiro virtual.